10 Reis, aqui estacionamento do Willer Forte O carro dele é chutar dos trens Aqui é Ipatinho de Minas Gerais Ipatinho de Minas Gerais É bairro Veneza Veneza 1 Deixa o gostei e se inscreva no canal Para mais vídeos aí beleza? Esse mercado aqui é bem melhor a pão dele que aqui no Batilhinho É um vídeo curtinho aí, eu sempre estou postando vídeo na cidade de Ipatinho aqui, região e outro lugar é no Moisés Neide Ipatinho Vou deixar o link no comentário fixado aí beleza? Vê se tem ali, se não chegou a comprar A gente não precisa parar lá na outra decora Vai se tem Até o próximo vídeo, aqui é Caravelas, Avenida Getúlio Vargas Tchau